Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra passar pra vocês alguns aplicativos que eu já usei, gostei muito e ajudam muito nos estudos. Se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação. Se inscreva aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, pra você receber todos os meus vídeos. E também não se esqueça de ativar as notificações pra você ser avisado quando eu lançar um vídeo novo. O primeiro aplicativo que eu vou falar pra vocês é o Aprovado, que acredito que muitas pessoas conheçam e muitas pessoas usem. Mas se você não usa ainda, eu recomendo muito pra você, porque é um aplicativo que você pode marcar o seu tempo de estudo. Então, ele é muito simples. Você vai adicionar as suas matérias que você tem. Aí, depois que você colocar todas as suas matérias, você vai iniciar uma nova atividade e coloca... Daí a matéria que você selecionou, o conteúdo, e coloca o timer. Ele vai te avisar quando acabar o seu tempo. Ou você pode colocar no cronômetro, que é a parte manual, que daí você vai contar o tempo que você ficou estudando. E você também pode ter uma planilha de como ficou os seus estudos, alguns gráficos que tem no próprio aplicativo. Então, por isso que ele é muito bom, porque ele te ajuda a organizar melhor o seu tempo. E no final você pode ver se você acabou dispensando no tempo à toa. O próximo aplicativo que eu vou indicar pra vocês é o Forrest. Não sei se é assim que se fala. Ele é um aplicativo muito bom pra você manter o foco nos estudos. Esse aplicativo que lançou, assim, não sei se lançou agora, mas o pessoal começou a usar agora. E eu também experimentei ele e amei, recomendo muito pra vocês, porque o que ele faz? Você vai, você abre o aplicativo e seleciona o tempo que você quer ficar estudando, né, o temporizador. E você pode ver que vai ter uma plantinha no meio desse círculo. Essa plantinha, ela vai crescendo enquanto você vai fazendo sua atividade, enquanto você vai se concentrando. E se você conseguir cumprir o tempo que você estipulou antes de começar a atividade, a sua plantinha vai estar lá e você ganha moedas também pra comprar outras arvorezinhas, outras plantinhas. Mas o que eu mais gostei disso? Ele bloqueia aplicativos tipo WhatsApp, Facebook, aplicativos sem chefe social, que você acaba entrando enquanto você está estudando e perde seu foco. Pra isso, você vai nas configurações e seleciona todos os aplicativos que podem, que você pode usar, por exemplo, calculadora, internet normalmente não é bom, mas se você quiser fazer alguma pesquisa, YouTube também, se você quiser assistir um vídeo, você pode colocar o YouTube como livre, calendário, essas coisas você pode deixar livre. E se você entrar em algum aplicativo que você não selecionou, por exemplo, WhatsApp, a sua plantinha vai morrer e você vai perder todas as suas moedas. Pro Android tem a versão gratuita, né, e também tem a versão Premium, que pro iPhone eu acho que só tem a versão Premium. Mas o que essa versão Premium faz? Essas plantinhas que vão crescendo ao decorrer dos seus estudos, elas vão ser plantadas de verdade por uma fundação, vou deixar aqui a fotinho pra vocês. Então é por isso que eu achei tão interessante esse aplicativo, porque é muito bom você saber que ao você fazer uma coisa super simples, que é só manter o foco nos seus estudos ou no seu trabalho, ou em alguma coisa importante que você tem pra fazer, você acaba ajudando o planeta. O próximo aplicativo é o Vocabulary Builder. Não sei se é assim que se fala, gente. Perdoa minha pronúncia, né? Esse aplicativo, como o próprio nome já diz, ele serve pra construir o seu vocabulário em inglês, então você pode selecionar o tipo de vocabulário que você quer, de palavras do dia a dia, palavras comuns, assim, né? Eu tô usando bastante ele pra selecionar palavras que caem em teste, como, por exemplo, o SAT e o TOEFL, e você seleciona a tradução da palavra que você acha que é, ou você coloca também que você não sabe aquela tradução, e daí ele vai te dar e você vai aprender o que significa aquela palavra, sinônimo de qual palavra que é, e você vai ir construindo o seu vocabulário. O próximo aplicativo é o Kena Academy. Nesse aplicativo você tem muitas videoaulas sobre assuntos diversos, que você pode achar, por exemplo, eu procuro muita videoaula no YouTube, mas quando eu descobri esse aplicativo, eu percebi que também tem muitas videoaulas boas lá, então eu recomendo muito pra vocês, e ele é separado por tópicos, né? Tipo, matemática, física, e também tem a mesma opção de provas. O meu aplicativo tá em inglês, então ele aparece provas que não são do Brasil, mas quando você coloca o seu aplicativo em português, aparece provas, questões do Enem, né? Videoaulas para o Enem. E você criando o seu perfil, você pode também salvar as suas videoaulas favoritas. O Dictionary é um aplicativo de dicionário em inglês, mas não é um aplicativo que, tipo, traduz a palavra, ele é um dicionário mesmo, então você vai lá, coloca a sua palavra, e daí ele vai te dar a tradução, a tradução não, a explicação em inglês. E nele você também recebe uma notificação todos os dias de uma nova palavra que você pode aprender. Então, pra quem tá construindo vocabulário, esse aplicativo e o Vocabulary Builder são muito bons pra isso. Agora eu vou indicar pra vocês duas opções de aplicativos que você pode usar no computador, que é o Momentum. Esse aplicativo, você é uma extensão do Google Chrome, ela funciona como a página inicial do seu navegador, onde vai ter a sua lista de coisas para fazer, né? O seu objetivo principal do dia, e nele todos os dias tem uma frase motivadora nova, então ele é muito bom pra você não se esquecer do que você tem que fazer. E se você trabalha muito no computador, ou estuda muito no computador, toda hora que você vai abrir uma guia nova, você vai ver as suas coisas que você tem pra fazer. E o último aplicativo é o OneNote, que é um aplicativo muito bom pra você fazer anotações no computador. eu uso muito ele pra fazer resumos, ou anotar coisas que eu preciso saber, coisas que eu preciso... Porque ao você fazer um resumo, você lembra do que você tem que saber sobre aquela matéria, então ele é muito bom pra isso. Ele é da Microsoft, então ele normalmente vem em todos os computadores. E tem muitas funções, como desenhar, fazer gráficos. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. testem os aplicativos. Se você tiver algum outro aplicativo aqui pra recomendar, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza eu vou testar esse aplicativo no meu celular, ou no computador. E vou indicar pra vocês depois, se eu gostar. Deixe seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. E vamos aí atingir a meta de mil inscritos, que a gente tá quase alcançando. Não se esqueça de indicar esse vídeo pros seus amigos, de compartilhar com eles, se você gostou dessas dicas. E é isso, um beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho